Yeah man, Kennedy, grava aí Nas coisas fúteis da vida Como se os meus ideais fossem becos sem saída Como se a minha fosse a causa mais perdida Mas se não luto pelo que acredito Então não tenho vida Poderei ter o mundo aos meus pés um dia E assim acabar de vez com a pouca paz e harmonia Que ainda me resta aqui o tesouro que eu guardo Nesta alma sonhadora que quando canto eu abro A realidade doida é mais pro sonhador como eu Mas a verdade é boa demais Por isso eu peço realmente Que me mostres o caminho Porque às vezes eu tenho medo de acabar sozinho Crucificado por uma sociedade de estrada Que não entende por que não ando na mesma estrada Eu sou humano, descendente do casal pecador Acredito na paz, no amor Mas nunca na mudança sem dor O tempo avança depressa e a vida é busca A realidade mata o sonho e já só resta a luta Sofrer calado não resulta Eu sou o filho da luta O tempo avança depressa e a vida é curta A realidade mata o sonho e já só resta a luta Sofrer calado não resulta Eu sou o filho da luta Quero ganhar a vida com o dom que Deus me deu Mas Deus este é difícil neste país que é meu Não me esqueço da barriga e da família que tenho Mas acredito na outra parte que me completa o desenho É quando falo a verdade que me sinto completo Mas só o respeito não me deixa repleto Não há jeito, mas tem de haver outro jeito Porque o que eu vejo nas ruas rebenta-me com o peito Tem de haver culpados, não podemos ser todos Porque alguns são quase deuses, outros sub-humanos quase mortos A desigualdade é frustrante, a ostentação irritante As políticas são confusas e a miséria é gritante O país chega adiante, só com petróleo e diamante A paz é um pano quente, vem mais sofrimento lá à frente Não preciso ser vidente para saber que o poder mente Mas tenho de sofrer calado e concordar com o cu O tempo avança depressa e a vida é curta Realidade mata o sonho e já sou resta a luta Sofrer calado não resulta Eu sou um filho da luta O tempo avança depressa e a vida é curta Realidade mata o sonho e já sou resta a luta Sofrer calado não resulta Eu sou um filho da luta E no meio desse mar bravo, feito barcos à deriva Sem proa nem poupa, vivendo só na expectativa Remando Exaustos, fartos De tanto carregar desconhecidos faros Mental e verbalmente encarcerados Vivos fisicamente, permanentemente calados A ignorância aos poucos nos asfixia Aumentando o sufoco nessa falsa democracia Vem, em pênis de ovelhas extorsores Sem piedade, sem respeito pelos eleitores Instinto canibal, sorriso animal Com estímulos que só aumentam nossa inércia mental Entre a mentira e a realidade Entre o material e a virtualidade Sou patriota, luto pela nação Mas não sou nenhum hipócrita, não sigo a multidão O tempo avança depressa e a vida é curta Realidade mata o sonho e já sou resta a luta Sofrer calado não resulta Eu sou um filho da luta O tempo avança depressa e a vida é curta Realidade mata o sonho e já sou resta a luta Sofrer calado não resulta Eu sou um filho da luta O tempo avança depressa e a vida é curta Realidade mata o sonho e já sou resta a luta